Olá, bem-vindo a mais uma edição do Jornal Caos Operária aqui na Caos Operária TV. Você confere nessa semana a edição número 1185 do nosso Semanário Nacional Impresso e que você também pode conferir no site www.jornalcaosoperária.com.br, tudo junto. Vamos dar uma olhadinha no que você tem acesso no portal do Jornal Caos Operária, no portal da nossa edição impressa. Você pode fazer já a sua assinatura, tendo acesso a todo o conteúdo da edição semanal do nosso órgão de imprensa, que tem a análise, o ponto de vista, a política e a orientação do Partido da Caos Operária. No portal, como você vê aqui ao lado, você tem acesso a todo o conteúdo, a edição atualizada da semana, o conteúdo exclusivo do Jornal Impresso. No portal do Jornal Caos Operária, você também tem acesso à edição tal como ela foi impressa. Você que está em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo, pode conferir como se você estivesse com o nosso exemplar nas suas mãos. A organização do material, a disposição das matérias, a seleção dos assuntos. Fazendo a sua assinatura digital online, você pode ter acesso hoje à edição completa do nosso semanário impresso. Como você pode ver aqui ao lado, você navega nele como se ele fosse um jornal de papel na sua mão. E fazendo a sua assinatura, você tem acesso ao conteúdo exclusivo. É uma maneira que a gente encontrou de colocar à disposição dos leitores todo o conteúdo do Jornal Impresso, todo o conteúdo especialmente elaborado e que circula todas as semanas há 43 anos. Então está aí, você confere a edição impressa em www.jornalcaosoperária.com.br. Você também encontra em jornal.caosoperária.org.br. E na edição do nosso site, você tem acesso ao acervo, a todo o conteúdo das edições anteriores, que nós estamos gradualmente publicando desde 1979, desde o número zero. Foi publicado lá em junho de 1979. Então os assinantes do site e do jornal Impresso, pois agora você também pode fazer a sua assinatura impressa, tem acesso a todo esse conteúdo, tem acesso a todo o material selecionado dos arquivos do acervo do Jornal Caos Operária. Vamos ver o que a gente tem na edição dessa semana aqui no seu guia de leitura, aqui onde a gente levanta os principais pontos da edição de Caos Operária Impresso. Vamos dar uma olhadinha? Na edição dessa semana, estamos aí a uma semana da Plenária Nacional do Bloco Vermelho e o nosso eixo é Lula ou nada, fora Bolsonaro, Lula presidente, um dos temas centrais da situação política e, diante do que, chamamos contra a política da terceira via, contra a política da frente ampla, a serrar fileiras a toda a esquerda, a todas as organizações do movimento operário popular, serrar fileiras em torno da candidatura do ex-presidente Lula, alternativa para a esquerda e na plenária nacional do Bloco Vermelho, vamos discutir a orientação política, vamos discutir o programa, vamos discutir as tarefas organizativas, a tática a ser seguida nesse momento em que é preciso enfrentar não só a direita golpista, como todo o campo no meio da esquerda que defende uma aliança com os pais de Bolsonaro a pretexto de derrubar Bolsonaro. Então você encontra nessa semana esse destaque e é também o destaque do nosso editorial principal, que analisa quais são as principais tarefas da plenária nacional do Bloco Vermelho, destacando os pontos centrais do programa e, como sempre, nos editoriais de causa operária, uma análise de conjuntura, um balanço da situação política. Análise que você encontra também, seguindo adiante, no artigo de fundo, discutindo quais são as conclusões da CPI da Covid. Finalmente o espetáculo eleitoral chegou ao final, não conseguiu resultado nenhum contra Bolsonaro e deixou o mico com a esquerda, que está tentando tirar uma casquinha dessa operação da direita golpista no Congresso Nacional. Então a análise política dessa semana você encontra na edição impressa do jornal Causa Operária. Também com um artigo exclusivo de análise econômica. Você vai encontrar na edição dessa semana a denúncia da carestia, da inflação, do aumento das cestas básicas, que nesse momento aqui já estão abocanhando mais da metade do valor de um salário mínimo, mostrando que o auxílio emergencial, o auxílio Brasil, promovido pelo governo Bolsonaro, é insuficiente, absolutamente insuficiente diante da crise. Está aí o destaque cobrindo a análise de que todo um setor da população, um setor crescente, vítima do desemprego, vítima da inflação, não está conseguindo sequer comprar a quantidade de proteínas necessárias para evitar a desnutrição. Então, com o destaque, a última vez que comprei carne foi em fevereiro, com mais de um boi para cada habitante do nosso país, até os ossos encareceram na crise. Análise econômica exclusiva da edição impressa dessa semana. Vamos adiante, porque o jornal Causa Operária também tem a análise internacional, páginas dedicadas à situação política mundial, nessa edição analisando a crise que se aprofunda na Argentina em meio ao congelamento de preços pelo governo e aos saques de supermercados que aconteceram recentemente, mostrando o alcance mundial da crise, o aumento da miséria e da carestia no nosso país vizinho e as tendências explosivas contidas na situação, que nós também vemos se desenvolver aqui gradualmente por todo o continente e no nosso país, inclusive. Também na análise internacional exclusiva, temos um balanço da situação política na América Latina e tratando aqui das expectativas da esquerda pequeno-burguesa, da esquerda burguesa, que acredita, tal como aconteceu na Bolívia, tal como aconteceu no Peru, que os setores partidários da moderação, os setores partidários da conciliação com a direita, com o imperialismo, uma vez tendo sido eleitos, depois de uma onda de golpes de Estado, depois de uma onda de crise, vão conseguir retomar a iniciativa política. A onda vermelha na América Latina não passa de ilusão e nessa edição você entende o porquê e também porquê isso daí se relaciona diretamente à situação política brasileira. Adiante, na edição dessa semana, você também tem a análise sindical exclusiva, o balanço completo da 16ª Plenária Nacional da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, que, apesar de avançar em posições em defesa da candidatura do ex-presidente Lula, mantém aí uma política de freio de mão puxado. Então, o balanço de toda a discussão, de todos os problemas que estão colocados para o movimento operário, você encontra na análise sindical, na análise da situação do movimento operário, exclusiva da edição impressa. E o Jornal Causa Operária, todas as semanas, também tem o seu caderno cultural. Está aqui na edição dessa semana, aos 160 anos do nascimento do poeta Cruz e Souza, um militante abolicionista. Uma análise também dos seus principais livros, Missal e Broqués, o triunfo do simbolismo brasileiro. Na edição dessa semana, você encontra também a situação, a análise histórica, acompanhando a retomada do curso sobre o estalinismo. Um retrato do fracasso da política de frente ampla da sua expressão histórica, que acompanha a apresentação do curso da Universidade Marxista, que foi retomada agora, no final de outubro, com o companheiro Rui Costa Pimenta, no curso O Que Foi o Estalinismo? Uma análise marxista, parte 2 dos anos finais de Stalin. O curso que começou na semana passada, já teve as suas duas primeiras aulas nesse semestre, vai discutir dos anos finais de Stalin, logo após a Segunda Guerra, até o fim da União Soviética e, consequentemente, o fim da burocracia estalinista. Curso exclusivo, você acessa em universidademarxista.pco.org.br, inscreva-se e participe. E, encerrando a edição dessa semana, também a página dedicada ao marxismo, acompanhando o curso da Escola Marxista, na sua quinta edição, O Que É o Socialismo? Uma seleção de textos que vem sendo publicada no nosso Semanário Impresso e, nessa semana, reproduzimos o texto de Leon Trotsky, O Socialismo, um trecho do livro Literatura e Revolução, e convidamos você a participar da Escola Marxista, acessando escolamarxista.pco.org.br. O Que É o Socialismo? Até novembro, curso realizado localmente, em cada cidade, em cada bairro, locais de trabalho, de estudo, você acessa o site e inscreva-se de norte a sul do país. Mais de 400 aulas estão sendo realizadas aqui ao longo desses meses. É isso aí, é isso que você encontra na edição dessa semana do nosso Semanário Impresso. Lembrando você, uma vez mais, para acessar o nosso site, jornalcausoperaria.com.br, fazer a sua assinatura e ter acesso ao conteúdo exclusivo da edição impressa, como se você estivesse com o jornal impresso nas suas mãos, e também podendo fazer a sua assinatura do nosso jornal digital e também da sua versão impressa. Lá você encontra todo o conteúdo. Acesse jornalcausoperaria.com.br e nos vemos na próxima semana em mais uma edição de Causa Operária. Acesse jornalcausoperaria.com.br